Agora veja só esse caso, você aí que tá me assistindo. Um advogado deixou o cachorro sem guia na rua. O que que houve? O animal acabou atacando o cão de uma mulher que também é advogada. Só que a história não para por aí não. A mulher foi, pegou o celular pra gravar a placa do carro do homem que deixou o animal solto. Ela teve o celular tomado e foi agredida. Coloca a imagem em tela cheia pro Brasil acompanhar. Ó, o cara partiu pra cima dela com tudo, ó. Ela tenta entrar dentro do carro do cara. Ela, ele impede, ó. Empurra, chuta a mulher. E tudo isso sendo filmado por testemunhas. Ó o bate-boca, ó. O cara pegou o celular da mão dela. Ó, passou uma viatura. Passou uma viatura lá no fundo que eu vi, ó. Que história maluca, né? Agora, o momento do roubo, ó. O celular, ó. E aí, logo na sequência, a gravação por outro ângulo, feito por uma testemunha. A polícia foi chamada, os dois foram levados para a delegacia. Vitor, corre aqui. E eu recebo a informação de que o homem assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Legenda por Sônia Ruberti